Tem muita gente me perguntando quando é que retorna a chuva para o Mato Piba, para a região ali da Bahia. Isso deve acontecer de forma mais significativa nos últimos dias do mês. Ao mesmo tempo que vai diminuir a chuva no sul, vai aumentar a chuva aqui no Mato Piba. Por enquanto, o que a gente vê são pancadas isoladas aqui mais na costa, no Maranhão, a Bahia segue com tempo seco e até o dia 23 de outubro com apenas 15 milímetros. Depois disso, na última semana do mês, a gente já vai ver, mesmo que com baixos volumes acumulados, a chuva se espalhando pelo interior do Mato Piba, região oeste da Bahia, essa enorme fronteira agrícola.